Veja nesse vídeo os países onde existem mais pessoas com idade acima dos 100 anos. Estados Unidos, 98 mil. Japão, 90,5 mil. China, 54 mil. Malásia, 43,6 mil. Índia, 27 mil. Tailândia, 26,1 mil. França, 25,9 mil. Brasil, 23,7 mil. Alemanha, 23,5 mil. Rússia, 22,6 mil. Coreia do Sul, 21,9 mil. Itália, 19 mil. México, 18,2 mil. África do Sul, 21,9 mil. Argentina, 15,4 mil. Reino Unido, 15,1 mil. Espanha, 13 mil. Canadá, 12,8 mil. Romênia, 9,9 mil. Austrália, 8,2 mil. Polônia, 7,2 mil. Turquia, 5,7 mil. Portugal, 5 mil. Hungria, 3,3 mil. Camboja, 3,1 mil. Israel, 3 mil. Peru, 2,7 mil. Suécia, 2,4 mil. Holanda, 2,1 mil. Noruega, 1,3 mil. Dinamarca, 1,2 mil. Finlândia, 1 mil. Deixe o like e inscreva-se. Valeu!